Este é o Alberto. O Alberto gosta de detalhes. Aliás, ele é obcecado por detalhes. E exige que todos os pormenores estejam sempre perfeitos. Por isso é que ele trabalha com um agente Remax. Porque os agentes Remax também são assim. Sempre atentes aos detalhes. Remax. Mais do que agentes imobiliários.